Vamos pro meu primeiro dia de aula, uhuuu, eu tô muito, muito, muito feliz, eita, peraí, peraí, deixa eu ir devagar, porque pelo jeito parece que os PJMesks estão ali, olha lá, eles estão indo pra escola, eles acabaram de chegar com a caravana dos PJ, deixa eu chegar ali pra conversar com eles. Atrasado, então vamos lá. Oi, gente, e aí, lagartixo, menino gato e corujita. Oi, a gente já chegou aí, peraí, por que você tá com essa fantasia de Homem-Aranha? Bom, hoje eu vim com a fantasia de Homem-Aranha, sabe por quê? O quê? Porque eu quero conquistar uma garota. Uma garota? Como assim que garota? Sim, uma garota que ela é tipo, ela é o amor da minha vida, então eu falei assim, eu preciso chamar a atenção dela, se eu fosse colorido igual vocês, ela não ia me notar, então eu falei, vou colocar um herói, eu coloquei esse. Entendi, tá bom, né, se você acha que você vai conquistar ela assim, vamos lá, eu quero só ver essa história, então vamos logo pra sala, porque senão o professor vai brigar com a gente. É, olha, nossa, a escola ficou reformada, você viu? Sim, hoje é o nosso primeiro dia de aula e o diretor mexeu muitas coisas na escola, só que você não pode ficar mexendo nessas coisas aí não, isso aí é da sala da direção. Ai, vambora então. Ai, ai, tá, vamos logo e... Olha o que eu tô vendo ali, parece que tem máquinas de doces e refrigerantes. É, olha só, aqui do lado tem uma também. Nossa. Nossa, eu acho que eu vou comprar um monte de doces no intervalo. É, Nacatixo, calma também, né, cara, se você comer tudo isso daí, você vai passar mal, cara. Ah, que passar mal que nada, você acha que eu vou passar mal? Claro que não, olha, eu acho que eu vou comprar, não, não, é melhor comprar depois, agora não, né. Tá, eu vou dar o meu nome aqui, né, deixa eu colocar o meu nome. É, o nome dos pedimentos que já estão aqui, eu já tô matriculado, é só ir pra sala, então eu já vou lá pra dentro e vou te esperar lá. Quê? É verdade? Ok, claro, olha só, eu acho que você tá bem, pode vir aqui. Olha, você não já tocou na primeira aula? Bora, 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 bora. Corre, corre. Ah, e ela tá ali, ela tá ali, ela é Nacatixo. Ali, ali, aonde? Cadê? Pera, ela também tá com a fantasia do Homem-Aranha. Sim, agora eu vou estudar todas, eu vou estudar todas as minhas cantadas, agora, deixa eu quietinho. Ah, eu, hein, tá bom, tá bom, então fica aí, tá. Eu vou colocar todas as cantadas em ordem, olha, eu posso falar que ela é uma gatinha. Ah, é, eu posso falar que ela é uma gatinha, já se eu vou perguntar pro Largatixo, se o Largatixo sabe alguma. E aí, Largatixo? O que que foi? O que que você quer? Oh, fala uma cantada boa aí. Hum, deixa eu ver, você pode perguntar se o pai dela trabalha na loja de doces. Ah, e aí? E aí ela vai falar, não, é, claro, e se falar, tá, é porque você é um docinho. Nossa, gostei dessa, Largatixo, vai ser essa mesmo, valeu, cara. É, o Largatixo, pelo jeito, ele é muito bom nisso de cantada. Olá, moça, tudo bem com você? Hum, olá. Olha, é, o seu pai, ele trabalha na loja de doces? Mais ou menos, por quê? Ah, é porque você é um docinho na minha vida. Nossa, eu gostei dessa cantada. É, bom, já que o professor não chegou e o só tá os PJ, é, a gente pode fazer o seguinte, se você gostou da cantada, a gente pode dar pelo menos um beijinho, né? Hum, eu acho que é uma ótima ideia, gostei até dessa fantasia. Ah, obrigado, é, a minha fantasia foi exclusivamente pra uma pessoa. Hum, quem? Pra você, é claro. Ai, nossa, então tudo bem, eu também quero um beijo. Pronto. Ai, muito obrigado, eu acho que eu tô apaixonado. Ai, eu também gostei bastante. Ai, beleza, então, qualquer coisa você me liga, tá? Meu número tá aqui, ó, 994738994455, beleza? Tá, tudo bem. Ai, 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 Largatixo. Deu tudo certo aí? Deu tudo certo? Deu mais que certo, Largatixo. Eu vou até comprar um doce pra você, porque essa cantada foi muito boa. Peraí, peraí, volta aqui, volta aqui. Doce? Não fala de doce na minha frente, não. Eu acabei de voltar dessa máquina e eu tô até com um pouco de dor de barriga. Como assim, cara? Eu vou te apagar um doce por você ter me ajudado. Não, 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 eu não quero doce não, deixa tudo pra lá. Olha, você quer um Kit Kat, um M&M, Zundonit. Você não bateu? Já acabou a aula, já acabou a aula. Podemos ir pra casa. Vamos embora logo, vamos embora logo. Ai, ai, caraca, viu? Peraí, o que foi? Menino gato, o que foi? Se a gente, se eu quero ir pra sua casa... É verdade, vamos embora, é, vamos lá, cara. Tá bom, é... Ei, ei, ele chamou a gente pra ir pra casa dele. Ele disse que lá tem piscina, se a gente quiser nadar, vocês querem? Eu vou. Você quer, Corujita? Sim? Ah, então tá bom, então vamos. Olha, eu vim de ônibus pra escola mesmo, então a gente pode ir todo mundo no meu ônibus até lá. Pode ser? Ah, pode ser, então. Vamos embora, então. Não sei, Corujita. Tá, então vamos lá, vamos lá, então. Vamos embora. Ai, eu só não sei se vai dar muito certo essa história, que eu tô com um pouco de dor de barriga, mas tudo bem. Ai, ai, tá, vamos lá. Será que dava tempo de eu ir no banheiro antes? Não, acho que é melhor ir, né, ô menino gato? É, tá, então vamos lá. Vamos logo, senão minha mãe chega. Ai, tá, então vamos logo. Ai, caramba, tá. Vamos no ônibus do Largaticho. Isso, vamos lá. Todo mundo entra aí dentro, todo mundo entra aí, entra aí, menino gato. Bora, vamos. Pronto, entraram, então vambora, vambora. Ai, ai, nossa, vamos lá pra casa do menino gato. Eu fico um pouco longe, eu tinha que ter ido no banheiro. Ai, é... Você vai ficar reclamando assim? Credo, que fedor, cara. Foi o que eu passei num buraco no ônibus. Nossa senhora, deixa eu ir com o nariz tampado assim. Não, foi o que eu passei num buraco ali, foi só isso, foi sem querer. Nossa senhora, tô com o nariz tampado. Não, olha, a gente já tá chegando, olha. Deixa eu entrar aqui. Agora eu vou parar o ônibus bem aqui na garagem. Pronto, todos pra fora. Todo mundo desce do ônibus. Isso, desce daí o corujito, o lagarticho. Isso, aqui. A piscina é pra cá, ô, seu doido. Isso, ônibus. Então vamos, então. Essa daqui é a casa dos pais do menino gato. Por isso que é grande desse jeito. É uma mansão, sabia? É, é muito grande, muito grande mesmo. E eu acho que quem vai ser o primeiro é dar um mergulho. Bom, eu vou primeiro. Então vai, agora eu vou depois. Eu só quero saber como que a gente vai sair dessa piscina. Sair? Pera aí, eu também não sei, mas nossa, tá muito legal. Vai lá pro banheiro logo, o lagarticho. Nossa, tá me dando muita dor de barriga. Eu não sei o que... Ai, caramba, que dor de barriga. O que você tá fazendo, cara? Ai, que nojo. Ai, que nojo, gente. Ai, tá me dando muita dor de barriga. Ai, corre, corre, pessoal, corre. Ai, eu vou entrar esse papel higiênico pra mim. Eu fiz cocô. Ai, pera aí que eu vou lhe buscar. Eu vou lhe buscar. Ai, credo, o lagarticho é muito nojento. O que ele fez? Ele fez cocô na piscina do menino gato. Eu acho que o menino gato vai ficar muito branco. Bom, eu não vou entrar na casa deles aqui, né? Lá, lá, lá. Eu vou passar. Ai, deixa eu passar pra cá também. Olha só. Olha lá, ele tá bem ali, ó. Ai. Que dor de barriga. Que fedor, hein, lagarticho? Que fedor, hein? É porque eu tava com muita dor de barriga e isso acabou acontecendo. Não tem papel higiênico aqui. Ai, caramba, quer saber? É melhor a gente sair da piscina, pessoal. Melhor sair da piscina que ela tá infectada. Ai, e depois chama o piscineiro pra vir limpar. Porque eu tô com tanta dor de barriga. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu comi doces demais naquela hora. É. Eu também tô achando que você acabou com a sua barriga comendo doces. Ai, então, quer saber? É melhor a gente ir pra casa e eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer no banheiro. Ah, tá, beleza. Eu vou marcar o meu encontro com a menina-aranha. Tchau. É, tchau pra você, viu? Tchau. Bom, agora eu vou ligar pra menina-aranha. Já que o negócio aqui foi terminado na casa deles. Deixa eu pegar o carro deles mesmo. Calma, deixa eu montar aqui. Aí, beleza. Vou pegar o ônibusinho dele. Que eu vou acelerar lá pra escola agora. Pra mim conseguir marcar um encontro, né? Um encontro com a menina-aranha e tudo mais. Pra gente se conhecer melhor. Se divertir. É. Então vai ser bem bacana. Eu vou lá conversar com ela. E tomara. Eu tô torcendo muito pra que ela aceite o meu pedido de sair, né? Pra que ela queira sair comigo. E a gente vá pra um lugar bem legal. Pra gente conversar e se conhecer bastante, né? Porque ela é uma menina muito legal. Eu tô gostando demais de, tipo, de ficar com ela, sabe? Tô gostando demais. Então eu não quero perder essa oportunidade. E eu vou chamar ela pra sair comigo. E tomara que dê certo, não é mesmo? Tomara que ela aceite. E aí a gente vai ser muito, mas muito felizes juntos. Uhul! É isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu likezão. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. E mande o canal pra todos os seus amiguinhos, beleza? Até o próximo vídeo, galerinha. Falhou e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.